E aí meus queridos senhores, todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Joel Eu sou o Elton Cara, depois de um tempo aí, vamos ver aqui um dois em um, tá bom? Dois canais diferentes, uma dupla braba Ó, primeiro a gente vai ver um sonoro do canal do Iron Master O título é Companhia Letal É Letal Company Iron Master A mesma tradução E o outro é do Papyrus, tá mano? O Papyrus da Batata O título é Anomalias There's No My... Enfim, Papyrus da Batata Não conheço a obra não, cara, bora ver, bora ver Pra quem lembra, a gente conheceu o Iron e o Papyrus A gente reagiu nos dois canais juntos, né? Durante muito tempo a gente reagiu os dois em um Isso Bora trazer hoje de novo aí, bora ver Começar pelo do Iron Master Play Vai lá no canal deles, hein? Se inscreva, não se esqueça disso Muito importante Olha, galera da edição Me lembrei daquele jogo que a gente viu o Alan Zocca jogando, não sei porquê Pode ser, né? Pode ser dele, né? Me lembrou De astronauta e tal Estão com roupa de astronauta Eu acho que é esse mesmo É esse mesmo É, realmente é esse o jogo Ó, é esse o baixo, né? Eu acho que é esse mesmo Eu acho que é muito da vibe desses caras, cara, do Amigo Caralho, é esse mesmo? Caralho, é esse mesmo? Caralho, é esse mesmo? Cumprir pra chegar no final Caralho, é esse mesmo? Caralho, hoje Caralho, é esse mesmo? Então vamos coletar, que abre o espaço, ninguém vai te ouvir gritar, uma meta cumprir para chegar no final, tem que ter o gol, tem que ir, vai ser letal, letal, colete as peças, letal, faça a sua meta, letal, faça tudo certo, finge que é normal, nossa companhia pode se tornar letal, 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 caraca, que daora, que vibe boa. Que top, que vibe vizinha boa para uma música dos caras morrendo em outro planeta, sim, sim, muito boa, e é interessante cara, como ele realmente é uma pegada que ele vai citando como se realmente estivesse jogando, né cara, então isso é louco. E cara, o Iron Master tem uma voz muito boa cara, tipo, tem uma voz muito boa, ele consegue transitar em vários estilos e tal, mudar tipo a postura da voz, mas ele tem uma voz muito agradável de se ouvir cara, eu gosto pra caramba do Iron Master. É uma vibe bem deles mesmo cara. É, eles são bem diferentes, eles são bem diferenciados do resto da galera da Sena Geek, a galera do Omnigrupo, principalmente Iron Master e Papyrus, tá ligado, a gente tem uma pegada bem diferente, acho da hora. Isso é bom cara, isso é muito bom. Muito bom, e realmente é o jogo que a gente viu, assim, a primeira vez que a gente viu, eu gostei pra caramba, tá ligado? Foi. Depois a gente viu outros compilados que tinham várias partes, tipo, as partes deles se afogando lá, o cara dando, que eles vão conversando, né, e o outro dizendo o caminho lá no mapa, e o outro se ferrando lá, pô, muito legal esse jogo. É, pra jogar com muita gente, se você tiver uma turma assim pra jogar e tal, entrar no Discord ali em caos. Isso é maravilhoso. Parabéns aí, mano, a galera do Instrumental, normalmente a Iron Master faz muita coisa, né, tipo, o galera da edição também, mano, principalmente, a brincadeira de vários editores, parabéns. E agora bora pro Papyrus, né, bora lá, play. Que tronia da boa. É, pior. Seja bem-vindo ao seu primeiro, dia como o nosso porteiro, você vai precisar detectar, informar, quem seria o vizinho verdadeiro. E aí, o tema 13 é meio-vindo ao seu primeiro. Ó, uma live bem... Tens, frame. E a legenda não tá chegada. Senhora Micael, você não está na lista. Espera um pouco que eu vou ligar para a sua filha. Aqui é a Mastaja. Minha mãe já está em casa. Parece que não está esperando visita. Chama de coincidência, eu chamo de imprudência. Péssimo dia para trocar de aparência. Os meus amigos vão dourar te conhecer. 3, 3, 1, 2... Eles não vão passar... Não vão deixar... Deixa a gente andar... O Ponto... Mas tá muito bom, cara, valeu bem, 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 bem. Desculpa pausar, mas lembrou muito daquele jogo que a gente viu do... do Jazz Ghost, de Anomalias, ele procurando e tal. Porque tem a lopinha e tal pra procurar Anomalias, aí eu... Só que melhor. Eu confesso, os pesadelos são frequentes. Continuar nesse trabalho não parece inteligente. Então me faça o documento, deixa eu ver. Tá errado o contrato, simboludo o DDD. Algum deles são espertos, eu confesso, na verdade. Desce seus olhos, eu doei pra caridade. Ah, meteu o louco. Que tal irmos um nível acima? Um trabalho que custa a sua vida. Então vamos resolver, vamos resolver na terapia. Do verdade é um jeito. A gente pode procurar uma especial favorita... A gente pode procurar um Cad association. Que tal irão provocar e comer por Robsopone. Vamos transformar muchachos que o Lchen é o analogado com vida. Antes eu nemosc Débora. Porque eu pensei que tem um Nexplosão todo em abril. Mas... Eu consegui você montar... Especialmente. Não existe importante... Oh, oh, cê vai dormir em pé Não vou passar, não vou deixar Deixa a gente entrar Posso não estar sozinho Esse nome é meu vizinho, não vai Caraca Ele é o sábado, né? Mas tudo tem que chegar ao fim Hora de cuidar dos seus problemas psicológicos E se tem algo que nosso exemplar empregado Harry recomenda É a terapia Então faça como o Harry, vá ao psicólogo E não se esqueça Se você ver outra pessoa exatamente idêntica a você Corra e se esconda Caraca, que louco Cara, eu sempre fico impressionado Porque Da lore dos jogos, da história Por trás dos jogos Apareceu uma pessoa atrás dele naquela hora Estranho E eu percebo isso quando eu vejo as músicas Já a música do Papais e do Iron Que eles focam bastante em jogos E tal, essas paradas Eu fico impressionado Porque normalmente Quando eu pego pra jogar Eu vou direto só pro jogo Muitas vezes Ah, foda-se a história Isso, verdade Vamos jogar e foda-se Aí depois que eu vou ver por trás Pô, tem uma história mó da hora Música muito boa também Instrumental Ficou muito bom Muito boa Parece interessante o jogo Só que eu acho que de um certo ponto O cara vai perder na sanidade Né cara Porque não é legal o trabalho Nesse lugar Não é muito inteligente Como ele mesmo disse Mas interessante Gostei E se eu ver outra pessoa Idêntica a mim Eu vou ficar Pô Eu passaria o sal Eu vou Eu não vou me esconder não Eu vou me tratar Porque é problema Eu vou me tratar Ou então Meu pai Eu tive gêmeos Esconderam isso de mim Tá ligado? Pode ser também São boas opções Eu era gêmeo de outra pessoa E não tô sabendo Tá ligado? Esconderam Fui dividido Separado na maternidade Olha só Bizarro, bizarro, bizarro Mas cara, que loucura Muito bom Enfim Se você gostou Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like Fale aí sobre o jogo É porque a gente não conhece Então a gente não tem muita coisa Pra falar sobre O que é que você faria Se visse uma pessoa Igual a você também Qual seria a sua reação? Diga lá pra nós Porra Muito louco Arrumaria uma amiga A maioria não tem amigo Não, isso não seria bom não Mas deu não Mas enfim Até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau, tchau